O Hotel Fazenda Cheiro Verde tem atrações específicas para crianças. O Luiz Vitor mora aqui e sempre encontra um amiguinho para brincar. Olha só, agora a gente vai conversar com uma pessoa que fica muito aqui no Hotel Fazenda, que é o Luiz Vitor. Ele tem 7 anos. Luiz Vitor, o seu pai trabalha aqui, né? O que ele faz aqui? Ele corta grama, ele dá comida para os bichos. E o que você mais gosta de fazer? Jogar bola. E aqui no Hotel da Fazendinha dos Animais, o que você gosta mais? Ah, é o pavão. Por quê? É, porque ele abre as penas bonitas dele. Para quem gosta de cavalos, tem a opção de passeios de pôneis. A charrete é usada para chegar em um dos locais mais procurados, a fazendinha. Aqui as crianças podem se divertir e ter contato com animais de diferentes espécies. Tem as conhecidas e até espécies raras, como o emu. Essa ave australiana é da família da Ema e atrai a atenção. É mansinha, dá até para chegar perto. Os mais corajosos arriscam até a subir no touro Ferdinando. Agora a gente vai mostrar um projeto muito bacana que foi feito por um rapaz em Simão Pereira. Ele usa eucaliptos para produzir outros produtos. Olha só. Nós estamos na zona rural de Simão Pereira, uma cidade com pouco mais de 2.500 habitantes. No alto dos morros da propriedade, 30 hectares reservados para a plantação de eucalipto. Em 2005, o primeiro plantio. Agora, o Eduardo consegue ter um retorno financeiro com a comercialização da madeira da árvore. O eucalipto, quando é vendido aqui na nossa região, 90% do nosso eucalipto é vendido para a siderúrgica, aqui de Rio de Janeiro e de Fora, e para outra indústria grande que tem em Santos Dumont. E 90%. Então, o preço do eucalipto fica muito colocado por eles. Eles estabelecem o preço e ficou muito abaixo do que eu esperava na hora de vender. Então, fui procurando formas de encontrar um outro mercado e cheguei nisso, na possibilidade de vender para quem tem lareira em casa, para quem tem fogão a lenha, forno a lenha. Hoje em dia, muita gente produzindo pizza em forno a lenha. O produtor rural percebeu um nicho de mercado e empreendeu. Ele vende sacos como estes, de 12 quilos, para agropecuárias e casas de carne em Juiz de Fora e Ibitipoca. Só para você ter uma ideia, uma árvore de eucalipto rende 18 sacos. A madeira é usada em lareiras, fogões a lenha e fornos. Quem autoriza é o IEF. Quando a gente vai fazer o corte e a comercialização, temos que ter a aprovação do IEF. O principal foco da propriedade no que diz respeito à plantação de eucalipto é a preservação ambiental de matas nativas, que muitas vezes são desmatadas para a produção de lenha. A nossa produção de eucalipto visa produzir lenha para lareira, fogão e forno a lenha. Essa lenha produzida a partir de uma floresta plantada, ela tem um diferencial em relação à lenha que é colhida sem autorização no mato. Eu cito um exemplo, a nossa lenha é toda legalizada, é vendida com nota fiscal, tudo certinho, tudo fiscalizado. E a gente encontra muitas vezes dificuldade de colocar o nosso produto, por exemplo, em Ibitipoca, onde tem pessoas que vão na mata, retiram lenha da mata e vendem por um preço muito abaixo, porque não tem custo como nós temos. Essa lenha que eles retiram da mata, já retiram irregularmente e ilegalmente, porque não pode ser retirada lenha da mata, porque mesmo a lenha caída, ela vai fazer parte daquele ecossistema ali, ela vai se transformar em matéria orgânica. Por outro lado, a pessoa que fala que eu catei lenha no mato e já peguei só a que estava caída, não é verdade também. Quando ele vai catar, ele já derruba outras para, daí a um mês, dois meses, passar e pegar novamente. Por isso que é importante a pessoa que for comprar lenha se certificar, né? Exatamente, saber se está comprando lenha legalizada, isso é fundamental. Lá em Simão Pereira, a árvore virou lenha. Aqui no hotel, ela vira esporte radical. No arvorismo, é preciso cuidado e atenção para passar pelos obstáculos, que têm dificuldades diferentes. Outra opção de esporte é a tirolesa. Até eu mesma resolvi aproveitar a oportunidade, com muita segurança. Quem visita aqui o hotel, fica assim, como eu, pode participar. Eu não estou com o sapato ideal não, mas a roupa está tranquila. A gente já está aqui paramentado para fazer um dos esportes que estão disponíveis aqui. É a tirolesa. O que acontece nesse esporte, seu Oscar? Aqui é o cabo. Você senta aqui, vai direto para lá do outro lado. E depois como é que volta? Volta, vem de lá para cá, volta para ali, do lado ali. Aí puxa de volta? Volta de novo, volta por ali. E qual que é a importância desse equipamento que o senhor colocou aqui em mim? É segurança, né? Muito seguro. Pode ficar tranquilo que você não cai não. Então tá, vamos ver se realmente eu não vou cair. Além das acomodações, do lazer, da diversão, quem vem aqui ainda pode praticar esportes radicais. Quais são as opções? Pois é, quem aí gosta de uma aventura, a gente tem a tirolesa, que é muito bacana, bem alto. Tem a ida e a volta. E temos o arborismo, com quatro platôs, quatro etapas aí, que precisa de alguém bem corajoso para poder arriscar em passar por todas as etapas do arborismo. A gente preza muito pela segurança, então todos os equipamentos têm que ser com monitores, com equipamento, capacete, tudo direitinho, para ninguém não ter nenhum problema. Graças a Deus está tudo funcionando muito bem e o pessoal adora. Hoje o Café com TV contou a história do Hotel Fazenda Cheiro Verde. A propriedade era a fazenda de gado leiteiro, foi dividida entre os irmãos depois da morte do vô Ioiô e aos poucos foi readquirida pelo senhor Barreto. Uma trajetória que, para ele, dá orgulho. Seu Barreto, e agora o senhor olhando para trás, para toda essa trajetória, né, desde a fazenda, Espírito Santo, desde todo o trabalho que vocês tiveram para organizar o Hotel Fazenda, qual que é o sentimento, o que o senhor pensa quando o senhor olha para trás? É uma coisa assim que a gente quase que não acredita, porque a ideia de... O êxito foi tão grande com a ajuda da família, da esposa, das filhas, esse incentivo foi tão grande e a coisa teve tanto êxito, que a gente fala assim, é a realização de um sonho. É a realização de um sonho, é uma coisa muito bacana, é uma satisfação que não tem preço, não tem nada de tão interessante que é essa convivência da família, da esposa, das filhas, dos gêneros, enfim, os colaboradores, a oportunidade de trazer para a minha cidade a geração de empregos. Hoje a gente emprega diretamente 50 pessoas diretas, talvez mais umas 120 indiretas, que são pessoas entre as obras e o hotel, não só do hotel, mas as obras não param, estão sempre evoluindo porque a demanda exige isso. É muito bacana, é um sonho realizado. O Café com TV chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa pelas redes sociais. Nosso programa está no YouTube, no canal TV Alterosa Zona da Mata e Vertentes, e todos os bastidores no nosso Instagram. A gente se vê na semana que vem, contando a história de outras fazendas. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho